Obrigado, Senhor, por mais um amanhecer. Nesta manhã, abra seus olhos para ver, não somente a luz do dia. Abra seus olhos do coração e veja a felicidade de Deus por você. Você está vivo. Deus está com você. Ele não desiste. Ele continua te capacitando, te renovando para que tua vida seja não somente abençoada, mas que abençoe a quem precisa. Veja a bondade de Deus. Mesmo quando não merecemos, Ele se mantém fiel e sempre cumpre tudo o que diz. Veja, sim, quanta vida há em Deus. Abençoada a semana a você e a sua família. O Senhor sustenha todos que estão a cair e levanta a todos que estão abatidos. Salmos 145, 14 Eu não desiste. É a chance amada. Eu soube. Eu soube. Eu soube. Obrigado.